Música Graças a Deus meus irmãos, seja bem vindo ao meu e ao seu canal, o canal da... Irmã Jaque É isso ai gente, e hoje eu quero falar algo pra vocês, muito legal, muito bacana A gente já há algum tempo já vem pensando em pegar uma irmãzinha pro Thor Então assim, e hoje, justamente hoje a gente tá pegando a irmãzinha do Thor A gente ainda não escolheu o nome, não tem ideia de nomes pra ela Então assim, a gente entrou em contato com o rapaz lá, acho que era de Palmeiras do Zinho E assim, a esposa dele veio pra Maceió e trouxe Eu vou mostrar o vídeo das três fêmeas que ele mandou pra mim Que ele tinha descontrolado Música E ela trouxe a fêmea, a gente tá indo ao encontro dela nesse momento Pra pegar a irmãzinha do Thor Bom, e assim, agora a gente vai mostrar pra vocês como é que o Thor vai reagir Ele tá jogando, é filhão O Thor vai reagir, é... Com a chegada de um novo membro da família É... A gente falou com um veterinário É, ele explicou pra gente como a gente deve adentrar com um filhote novo em casa Espera aí Eita, filho Bora Então assim, ele passou tudo pra gente, como a gente deve fazer É, pra que o Thor não venha a se sentir enciumado Porque quando o cachorro se sente enciumado, aí é o problema Então assim, ele explicou pra gente tudo bem como é que a gente deve fazer nesses primeiros dias, primeiras semanas No primeiro contato que a gente for levar ele pra casa E o nosso veterinário, é... o senhor Edinaldo, né, que eu falei no vídeo anterior aí Se você não assistiu o vídeo, foi falando sobre, é... como a gente solucionou o problema do Thor É... ele tinha um hábito horrível, que era de comer cocô Então assim, esse problema foi solucionado Não, mas eu sempre... Não, mas eu sempre... Não, você vê que meus vídeos são perfeitos Aí... então é isso, gente, né, a gente ainda é o encontro dela Então aguarda aí, espera aí, que quando a gente chegar lá, a gente vai filmar tudo pra vocês Tá indo pelo... pelo... mapas... Google, né, Google... Google Maps Google Maps Google Maps Aqui é a localização, tá chegando Opa, quebra a mola Ficará à esquerda, depois o seu destino ficará à esquerda Tá chegando E acabou de chegar Eu tô com sono, filhão Vamos ver a nossa princesinha É a irmãzinha do Thor, né, filhão? Aguarda aí, que a gente pode Agora a casa está vendo Eita, meu amor Eita, meu amor Eita, meu amor Eita, meu amor É linda A gente viu tudo bom, né? Bom dia, abençoados Olha um outro, mas olha assim E aí, papai, como você tá sentindo com a nova filhinha? Tô muito emocionado É, com esse chuveiro Cadê? Cadê ela? Cadê? 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 Como é que você vai se chamar, hein, bebê? A gente vai escolher o seu nome, viu? Bora Eita, você viu ele aí, né? Sim, ele sempre, sempre Eita, com chuveiro Onde, papai O papai tá com sono Qual será o nome dela? Qual será, hein? Minha filha, vou olhar no Google Opções de nome Xirra Eu só acho que misérico Xirra não Pelo menos ela é que nem o Toff Não gosta de morder, tá vendo? Que a pessoa pega e não fica mordendo, não Já mordiu Ei, ela tá mordendo, viu? Botei, ela mordeu Escapuliu Escapuliu, não Cadê? Cadê ela, hein, Fit? Eita, já fez xixi Olha Mãe Cadê ela, hein, mãe? Tá, mãe Tá aqui, atrás das caixas Olha pra aqui Sim Sim E foi E foi Olha pra aqui Oi, ela Já chorou, mãe, ela? Não sei Tchau 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 Sai daí, Fit Tchau Tchau